O Senhor esteja convosco, que está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas, dizendo, tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes, ele está com um demônio, veio o filho do homem, que come e bebe, e vós dizeis, ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Podemos sentar rezando Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Eis o povo. Feliz o povo que o Senhor escolheu. Eis o povo, canta isso. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero acolher você que está aqui no santuário. Você que veio para celebrar essa missa, rezar. Você que está em casa. O Padre Bruno, peço mesmo que abramos o nosso coração, os ouvidos, para a palavra que acabou de ser proclamada. Nós já estamos aí há 18 dias do mês de setembro. Mês da Bíblia, da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é fonte de cura e libertação. Quem quer ser liberta aqui, diga eu. Quem quer bênção na sua vida, diga eu. Leia a Palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos sair da superfície. E avançar para as águas mais profundas. Se não formos homens da Palavra, já dizia o nosso saudoso Padre Jonas Abib. Conhecido como Padre Jonas, da Bíblia. Se não formos homens da Palavra, não vamos permanecer fiéis até o fim. O que vai nos fazer permanecer fiel até o fim, é estarmos alicerçados na Palavra de Deus. Para que a gente coloque em prática o sim e o não. Para que a gente tenha força. Porque não é a nossa. Quando a gente compra, e desculpa, o que eu vou fazer como uma comparação. Quando nós compramos um eletrodoméstico, vem um manual. Geralmente hoje os manuais, eles são até digitais. De como você deve fazer aquilo com determinado eletrodoméstico. Para onde faz aquilo. Para você entender como se manuseia o manual do ser humano. Que não somos um eletrodoméstico. Somos filhos de Deus. Escolhidos por Deus. O manual está aqui. A Palavra de Deus. Aqueles que permanecerem na Palavra. Aqueles que viverem na Palavra. Vão ser fiéis até o fim. O que me faz permanecer em pé. É a certeza que a Palavra de Deus diz. Tudo posso naquele que. Hoje uma pessoa perguntou. Padre, o senhor vai celebrar a missa do clube hoje? Eu disse, vou. Nossa, mas o senhor está gripado. Eu disse, eu não estou morto. Dá para ouvir? A voz está diferente? A minha voz não é a mesma. Nem os cabelos também são. Pronto. Vocês não estão ouvindo? Amém. A gente se desfalece muito. Olha, sábado e domingo foi difícil. Eu estava com a Alexandra, com o Tiago. Lá no Livrains do Mal. Em Vitória da Conquista. Foi um desafio. Porque eu tive febre. Eu tive muita tosse. Graças a Deus, já não estou mais tossindo tanto. Viajo na madrugada. Para a missão nos Estados Unidos. Livrains do Mal lá. A nossa missão é essa. Mas o que me dá força para isso? É a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que me faz. Todo dia tomar uma decisão. Qual é a Palavra? De-ci- Qual é a Palavra? E a decisão, ela precisa ser o quê? Todo dia. Repita comigo. Todo dia. Só uma perguntinha bem básica. Vocês tomaram café? Vocês almoçaram? Ai, padre. Eu vim direto do trabalho. Eu disse, eu também. Dia todo. Então, repita com força. Todo dia. Eu preciso tomar uma decisão. Meu irmão, minha irmã. É impossível não tomar uma decisão. Diante do Evangelho de Jesus Cristo. Todo dia. Todo dia eu me decido. Todo dia eu tomo a decisão de viver o hoje. Porque no amanhã o Deus pertence. Tem uma frase que eu amo muito quando diz assim. Hoje, eu espero que seja melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Mas eu preciso tomar uma decisão. E quantas vezes somos indecisos? Olha, a pior coisa do mundo é uma pessoa indecisa. É ou não é? Olha, eu fico para morrer quando eu vou almoçar. Naquele self-service. Porque tem gente que faz. Eu vou com alguém. Tem gente que eu faço prato. Eu estou comendo. A pessoa ainda está escolhendo. O que é que eu vou comer? Aí fica rodando assim. Se decida. A gente não pode perder tempo com o tempo que Deus tem nos dado. Na vida corrida e não agitada. A pior coisa do mundo é uma pessoa indecisa. No trânsito, tem coisa pior do que uma pessoa indecisa. Pode causar vários acidentes. Para onde eu vou? Direita ou esquerda? Pá! Decisão. Quem não sabe para onde vai. Se perde pelo caminho. E aí o evangelho diz que nós somos como crianças que ficam na indecisão. O que é que eu vou brincar? De futebol? De vôlei? De tampinha? De baralho? Decida o que você quer. Ai padre, mas está tão difícil os tempos atuais. A primeira decisão que eu estou te falando nessa noite é de viver em Cristo Jesus. O que era velho passou. Eu não sei como foi o teu dia 17. Eu não sei como foi hoje o teu dia 18. Mas se nesta noite do dia 18 de setembro de 2024. Eu, padre Bruno Costa e você tomarmos uma decisão por Jesus. O que era velho passou. Amém? Você aceita a partir de agora um tempo novo na sua vida? Sim ou não? É decisão. Por isso eu digo mais uma vez. É impossível não tomar uma decisão diante do evangelho. E aí eu pergunto se Será que nós Estamos com disposição De mudar alguma coisa em nós? Porque às vezes a gente não quer mudar. A gente quer permanecer do jeito que a gente é. E todo mundo precisa de mudança aqui. A começar de mim. Quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Eu preciso mudar. Você precisa mudar. Nós precisamos de mudança. Quando eu me decido por Cristo. Diante da sua mensagem. Jesus deixa claro isso. Jesus deixa claro isso. Que nós podemos arrumar até desculpas. Pretextos. Para não aceitar a sua palavra. Se você ouviu bem. Jesus. Ele lamenta porque não é aceito por seus ouvintes. A quem ele oferecia a salvação. Com quem vão comparar os homens dessa geração? Com quem ele se parece? Como que crianças birrentas que não sabem o que querem? E nós queremos Jesus. Nós aceitamos o Senhor. O que foi que nós fizemos na adoração? Proclamamos o Senhor e o de Jesus. Meus irmãos. Eu estou há mais de um ano insistindo nisso. Romanos capítulo 10. Deixa claro. Todo aquele que proclamar. Que Jesus é o Senhor. E crê no seu coração. Que Deus o ressuscitou dos mortos. Será salvo. Quem quer ser salvo aqui? Diga eu. Quem quer ser salvo? Levanta a mão e diga eu. Fala assim. Para quem está do seu lado. Proclame o nome de Jesus. Todos os dias. Todas as horas. Você que está em casa. Não tenha medo. Proclame o nome de Jesus. Será salvo tu. E a tua família. Aplauda essa certeza meu irmão. A decisão de viver por Cristo. Por isso a primeira leitura diz o que? Aspirai os dons mais elevados. Chega de superfície. Vamos para as águas mais profundas. Eu falava. Eu acho que foi a semana retrasada. Semana passada foi o padre de Milson. Mas foi logo no início do mês. Eu dizia assim. Chega. De estar querendo a papinha de cada dia. E uma papinha gostosa né. Quando a gente estava doente antigamente. Que a mamãe fazia uma papinha. Ai faz uma papinha. Aquela papinha gostosa. Quentinha é bom né. Uma delícia. Não sei se você nunca comeu. Lá no Nordeste a gente come muita papa. Chega de papinha viu. Está na hora de sustância. De alimento sólido. Os tempos são difíceis. Hoje eu sentava na mesa com um padre e irmão. E nós estávamos fazendo. Uma análise do que está acontecendo no mundo. Não estou falando só as queimadas no Brasil. Mas o que tem acontecido no sistema mundial. Nos países que estão aí. Cada vez mais se armando. Com as armas nucleares. Pessoas que estão se preparando. Meus irmãos. Nesses meus quase 23 anos de Canção Nova. Em dezembro faço 17 anos de padre. Eu nunca escutei o padre Jonas aqui na Canção Nova falar. De fim de mundo. Mas a gente sempre escutou o padre Jonas falar. Dos fins dos tempos. Porque nós cremos que Jesus vai voltar. Nós cremos no céu. Nós cremos na vida eterna. E os tempos atuais são difíceis. Os tempos atuais são difíceis. Tudo vai passar. Você escutou a primeira leitura. Que foi falado aí. O hino. A caridade. O que está em Coríntios. A carta de São Paulo aos Coríntios. Em várias traduções vai colocando caridade. Mas tem traduções que fala o amor. E diz no final. Atualmente permanece três coisas. A fé. A esperança. E o amor. Que é a caridade. Mas a maior delas é o amor. E como o mundo está carente de amor. Porque se fala de amor. Com muito fácil. Muita facilidade. Mas muitos não sabem viver o amor de verdade. Porque o amor é Deus. Deus é amor. E nós precisamos viver esse amor pleno. Por isso eu digo nessa noite. É tempo de tomarmos decisão. É tempo de voltarmos para o Senhor. É tempo de voltarmos para Deus. E termos cada vez mais. Dentro de nós. A certeza que com Ele. Tudo. Sem Ele. Nada. Quem espera uma graça de Deus aqui. Levanta a mão e diga eu. Vige de Maria. Quantas graças a gente espera, né? E aí eu te pergunto. Você vai desistir da sua graça? Sim ou não? Não. Não desista. Peça. Eu tenho muitos pedidos. Mas o que eu mais peço a Deus. É que seja feita a sua vontade. Pedir e recebereis. Mas seja feita a vontade do Senhor. O que eu peço nessa noite. Nesta quarta-feira. 18 de setembro. Para a vida do Padre Bruno e para a tua vida. É que nós sejamos homens e mulheres decididos. Sabemos o que queremos. Sabemos para onde vamos. Porque nosso lugar é o céu. Amém? A gente não está perdido aqui não. Amém? Aqui nós estamos de passagem. De passagem. Eu vou para a missão como eu disse. Eu já olhei meu passaporte umas dez vezes. Para ver se a data lá está certa. Porque se não tiver o visto certo eu não entro. Eu já tirei o óculos. Botei o óculos. Tirei o óculos. Botei o óculos. Para ver se eu estou certo mesmo. Até chegar o céu. A nossa luta vai ser aqui. Mas quando nós recebermos o carimbo celestial. É para sempre. Não tem validade. É eterno. Nós sabemos para onde queremos ir. Já tomamos a decisão de viver por Cristo. Então vamos carregar a cruz de cada dia. Não olhando para trás. Olhando para o alto e proclamando. Com Ele eu sou mais que vencedor. Fica de pé meu irmão. Fica de pé minha irmã. É preciso fazermos um momento de oração assim. Porque eu sinto que nessa noite. A decisão que já foi tomada. Precisa ser renovada. Levanta a mão direita com o Padre Bruno. E repita comigo. Senhor Jesus. Pelo poder do teu nome. Eu renovo nesta noite. A minha decisão. De viver plenamente. De viver plenamente. A tua palavra. Eu me decido Senhor. Eu me decido Senhor. A romper com o mal. A romper com o mal. Com todo o pecado. Com todo o pecado. E nesta noite. E nesta noite. Renovando a minha esperança. Renovando a minha esperança. No Senhor. No Senhor. Eu me decido. Eu me decido. A viver na palavra. A viver na palavra. Que cura, liberta e salva. Que cura, liberta e salva. Eu quero Jesus. Viver com a palavra. Pela palavra. Na palavra. Eu renuncio pelo poder do teu nome Jesus. Eu renuncio pelo poder do teu nome Jesus. A todas as vezes. A todas as vezes. Que a indecisão. Que a indecisão. Bateu na minha porta. Bateu na minha porta. Nesta noite. Nesta noite. Eu me decido. Eu me decido. Por Cristo. Por Cristo. Com Cristo. Com Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Aplauda essa certeza. Eu só termino dizendo isso. Olha para mim, Padre Bruno. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Jovem. Pai, mãe. Não se acostume com a sua decisão. Eu já falei isso várias vezes. Padre Jonas uma vez me chamou na sua sala. E com aqueles olhos claros disse. Padre Bruno. O que vai te fazer permanecer. É todo dia tomar a decisão. Em viver no Senhor. Se decida diariamente. Que todo dia seja um dia de decisão. Sabe aquele. Só por hoje. Você vive. A graça de Deus vai ser abundante. Em tua vida. Na tua casa. No teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.